Olá, nosso assunto hoje é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você conhece esse documento? Não é um documento muito comum nos concursos para a área do magistério. Mas, como ultimamente a temática dos direitos humanos vem ganhando uma centralidade por pura necessidade nossa mesmo, né? Hoje, esse tema começa a ser mais cobrado nos concursos e, portanto, a própria declaração começa a aparecer lá nas referências, lá nos editais. Por quê? Já que o Brasil é um dos signatários deste documento que a gente vai ver aqui hoje, nada mais justo que a gente conheça esse documento. Afinal de contas, estamos todos implicados nesta realização. Ok? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse símbolo aqui, tu sabe de quem é? É da ONU, Organização das Nações Unidas. Porque este foi um documento elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1946. É verdade, tá? E esse documento começa assim. Vários considerando. Olha lá. Então, a gente vai ver que considerando são esses. Porque, afinal de contas, para declarar lá quais são os direitos, são 30 artigos que a gente vai ver, para declarar esses 30 artigos, ele tem que partir de algum lugar. E de onde ele parte? Dessas considerações aqui. Então, vamos ver que considerações são essas. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade da palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Mais um considerando. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei para que o ser humano não seja compelido como último recurso a rebelião contra a tirania e a opressão. E mais um. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento deste compromisso. Considerou, considerou, considerou? Vamos começar. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como... E aí começam algumas coisas para a gente pensar, tá? Como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Brasil, tá bem, tá? Com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendem sempre em mente essa declaração. Cada indivíduo. Você, professor, tá? Se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a subservância universal e efetiva tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos do território sobre sua jurisdição. Bom, a gente já começou com um recado claro para todo mundo, mas especialmente ensino e educação. E é por essa razão que hoje nós estamos aqui conhecendo essa declaração. E agora a gente vai começar a discutir os artigos, ok? Artigo 1º, né? Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Ele está afirmando que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Se a gente começar a pegar pelo primeiro artigo e olhar para a situação brasileira, a gente já fica meio... Começa a dar um negócio, né? Porque, na realidade, a gente ainda tem muito o que fazer. Então, não importa quem é esse que nasceu. Não tem nenhum tipo de discriminação. E a própria declaração vai falar isso mais à frente. Essas discriminações não fazem, não dão conta desse olhar que a gente constrói em relação aos direitos humanos. E todos nós temos que buscar essa situação. Olha lá o artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração. sem distinção de qualquer espécie. Acabei de falar, né? Seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, não tem nenhuma condição que diferencie as pessoas. E, no exciso 2º, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, condição jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, nem que seja aquele sujeito que está lá naquele país que está com um ditador horroroso e que está lá desesperado, fugindo daquele país onde tem uma prática cultural que a gente considera horrorosa. Ninguém. Ok? Ninguém. Não pode ser feita nenhuma distinção sobre nenhuma hipótese em nenhum caráter. Ok? Olha o artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pensou na gente, né? Pois é. Todo ser humano, tá, gente? Direito à vida, à liberdade e à segurança, ir e vir, segurança pessoal. Pensa que nós estamos implicados enquanto professores na tarefa de ensinar, na tarefa de educar e na tarefa de apresentar também essa declaração. Olha o quarto. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso é uma luta constante. É uma luta não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? A gente sabe que existem muitas pessoas em sistema de escravidão. E essa escravidão, às vezes, ela é meio maquiada, mas ela está presente. E a Declaração dos Direitos Humanos vai apontando o tempo inteiro a necessidade que a gente tem de abolir esse tipo de tratamento. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Lembram desse caso que aconteceu algum tempo atrás? Que o menino parece que roubou alguma coisa e foi tatuado na testa dele? Gente, isso fere, viola. É uma violação muito grave essa questão dos direitos humanos. Porque isso é tortura, isso é tratamento cruel, ou é um castigo cruel de ter tatuado na testa alguma coisa. Então, a gente tem que ter atenção, porque esse artigo aqui está falando de uma situação que aconteceu, foi notória, pública aqui, no nosso país, e que não está livre de acontecer. Esse é o caso noticiado, a gente não sabe quantos outros já aconteceram e a gente nem soube. Tem muita prática em algumas comunidades. Se o garoto pega roubando e aí tem castigos físicos que são extremamente cruéis, até se cortar a mão em outros países isso também acontece. Então, é sempre um estado de vigilância constante para que esses direitos possam ser assegurados. O papel não assegura nada, não é, gente? O papel tem lá só as diretrizes, mas é justamente a ação cotidiana que vai possibilitar ou não essas transformações. Olha o artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como uma pessoa perante a lei. Todo ser humano, não interessa a condição desse ser humano, não interessa a diferença desse ser humano, ele tem que ser reconhecido como uma pessoa perante a lei. Seja ele muito rico, seja ele muito pobre, do mesmo jeito. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Todos, tá? Todos, não importa a sua tribo, somos todos iguais. Então, é essa ideia aqui que a gente está trazendo, tá? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole essa declaração. Então, ah, foram violados os direitos da pessoa, mas a pessoa é morador de rua? Não. É o mesmo direito que eu tenho, o direito que ela tem. Vamos lá, artigo 7º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes, remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, todo ser humano, é bem interessante que aqui ela sempre vai falar todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano, tá? Ou então ela vai usar ninguém para poder exprimir essa ideia da universalidade dos direitos, porque esses direitos são universais, são direitos para todos, isso traz essa ideia da universalidade. E, portanto, os tribunais nacionais competentes têm que assegurar esse tipo de ação para todos aqueles que têm algum tipo, que tenham sofrido algum tipo de ato que violaram os direitos fundamentais. É uma forma de reparação, esses remédios trazem essa ideia de reparação para esses atos que algumas pessoas possam ter sofrido de violação dos seus direitos. Olha o artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E a palavra é arbitrariamente, ou seja, sem nenhum julgamento, de uma forma arbitrária, de uma forma muito banal, preso. Dessa forma, ninguém será preso, ninguém será detido ou ninguém será exilado. E a gente pode pensar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da LAConcurso. Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí ou do professor Bodão ou da professora Marcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20%, apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então, clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total. todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Marcia Gil. Investimento, apenas R$ 80,00, dois professores, prazo de acesso 60 dias e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, está certo? Cargo horário, 84 horas, atualmente, digo atualmente, por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter alguma atualização e esse módulo recebe todas as atualizações durante esse período. Quantidade de aulas, 109 horas, ou seja, só aqui na LAConcurso você pode ter certeza que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique like.